Eu tenho vontade de chorar. Amy. Amy. Amor, você comeu, você comeu. Você comeu meu rímel. Amy, eu tenho vontade de te pegar pelo pescoço. Jesus, 20 reais, 25, mais o meu batom. Quem foi que comeu o batom? O batom. O dinheiro pode ter sido eles. O batom foi quem? Eu não posso nem tomar banho. Amy, Amy do céu. Eu não consigo nem dar bronca, Jesus. Deixa eu ver sua mãozinha. Toda maquiada, que linda. Eu não sei, eu não sei o que eu faço com você, Amy. Tá gostoso aí, é? Você não comeu o batom não, Zé? Hein? Quem que comeu os 20 reais? Quem que comeu aqueles 5 reais os 20 reais? E o meu rímel? Caceta! Quem que comeu o meu batom foi você. Eu já vi. Shogun. Deixa eu ver se você comeu alguma coisa. Não. Fia da puta. Fia da puta.